Os pontos de Fernando Lima A gente pode ver este programa em repetição também nesta rádio às 12 horas de sábado e às 21 horas de domingo E na televisão independente de Moçambique às terças, quintas e aos domingos às 21 horas e 30 minutos Boa noite, Fernando Lima Boa noite Como é que vai, Pemba? Maputo está muito frio Bem, aqui está um calor apreciável e sobretudo está uma grande umidade Ou seja, há uma grande diferença de temperatura e de umidade entre Pemba e Maputo Fernando Lima está em Pemba e vai participar também no seminário de oportunidades locais E possibilidades de negócios que vai ser apresentado pela Ana Darko Só uma primeira questão sobre este assunto, Fernando Lima É importante esta estratégia da Ana Darko de se antecipar em publicitar estas oportunidades Numa altura em que está animado o debate sobre o conteúdo local Eu penso que é extremamente importante E digamos que a Ana Darko, apesar de não ter feito ainda a sua decisão final do investimento na área 1 Decidiu que era extremamente oportuno fazer isto Porquê? Porque há uma grande expectativa em relação às oportunidades de negócio Às oportunidades de emprego na província de Cabo Delgado E mais concretamente em Palma E até agora, de facto, são muito poucas essas oportunidades Portanto, esta conferência pretende, de algum modo, sobretudo para o pessoal local Recentrar um pouco o debate sobre as oportunidades locais Por outro lado, o facto de o Presidente Núcio fazer questão em estar presente Isto, na minha interpretação, significa que o Presidente quer mostrar que as oportunidades estão a chegar E que as promessas que ele tem feito, sobretudo quando anda nos distritos Quando tenta explicar que haverá mais empregos para o pessoal local De facto, isso não anda longe da realidade Uma vez que há esta iniciativa, há esclarecimentos sobre esta iniciativa Portanto, em termos de marketing político Ambas as partes têm muito a ganhar com esta operação Que foi aqui montada esta sexta-feira E também haverá uma apresentação do manual de competências Para se trabalhar no projeto Outra questão que gostava que comentasse Qual é o clima aí em Pemba Numa província que tem estado de baixo De ataques de insurgentes Legitamente de conspiração islâmica Qual é o clima aí neste momento? Bem, digamos que aqui o acesso O acesso local à conferência Claramente é limitado E é limitado exatamente ao segmento Que tem expectativas de fazer negócios Com o setor de petróleo e gás De qualquer forma, há um renovar de expectativas Uma vez que nos últimos meses Para não dizer nos últimos dois anos Houve uma grande vaga de cepticismo De cinismo em relação aos próprios investimentos Que há dois anos atrás Pareciam de venda em polpa E de repente, de facto Não aconteceu Ou não tem vindo a acontecer Grande coisa O que causa problemas locais Muitos negócios Reduziram a sua atividade Outros, pura e simplesmente Fecharam E portanto, uma conferência desta natureza Uma conferência a cargo da ANADAR De qualquer forma Não obstante a desconfiança local Que em relação a estas iniciativas existe De qualquer forma É um renovar dessa expectativa E há dois níveis também Dessas mesmas expectativas Um Espera fazer negócios Com a ANADAR E que também espera Algum impulso Para que de facto Possa fazer esses negócios E o pessoal Outro nível de De extrato De população Que espera que venha a ANADAR E o seu projeto Para dar Grandes empregos À população local Foi importante A ANADAR Para levar esta conferência Para Cabo Delgado O local Onde gravitam Todas as operações De gás Em Moçambique E fugir um pouco Da capital Onde se tomam As decisões políticas Claro Quero para a população A iniciativa do complexo De Barromeu Que é trazer para esta área De Moçambique A área central De Moçambique Um total De 24 leões Restabelecendo Um equilíbrio Na região Que foi muito afetada Pela guerra Os antílopes Já recuperaram A população De búfalos Recuperou A população De elefantes Está a recuperar Mas Não há carnívoros Não há Predadores Praticamente O leão Desapareceu O leopardo Existe Em números Muito escassos A hiena Praticamente Desapareceu Também E portanto Esta operação Visa Restabelecer Este equilíbrio E também Do ponto de vista Comercial Uma vez que aqui Também estamos a falar De cotadas Comerciais Que exploram A caça Turística A ausência De felinos A ausência De predadores Tira aos caçadores Essa sensação De perigo Essa sensação De andar Na selva africana Onde O leão É O rei Ora Andar Andar na selva africana A fazer jogging É quase como andar A caminhar Na marginal De Maputo E estas cotadas Comerciais Na zona De Marromeu Têm sido criticadas Exatamente Por não Por não Poderem criar Esse ambiente Psicológico Em que uma pessoa Se está na selva Também tem que contar Com o perigo Dos animais selvagens Neste caso O perigo Dos grandes Felinos Que não é que se atacam Normalmente as pessoas Mas que potencialmente Podem atacar as pessoas Portanto É um grande esforço De conservação Outro aspecto Que também é importante É que Esta Esta iniciativa É uma iniciativa Essencialmente Do setor Do setor Privado O que mostra Que o setor Privado Tem capacidade Para levar A cabo Iniciativas Se o Estado Fizer A sua parte Se facilitar Se der As licenças Se cortar Nas burocracias Porque muitas vezes É isto Que impede Que o setor Privado Faça E leva A bom termo As suas iniciativas Neste caso Parece-me Que a operação Correu bem É uma operação Extremamente arriscada Uma vez que Os animais Tiveram que andar Mais de 3 mil quilómetros Por via aérea Tiveram Muitas horas Cerca de 10 horas Sedados O que também Em termos Médicos É considerado Um grande Um grande Um grande Um grande Sucesso E não se perdeu Não se perdeu Nenhum animal Todos eles Estão de boa saúde E vão ser Os que ainda Falta libertar Vão Vão ser Nos próximos dias Nomeadamente No próximo domingo Na cotada 10 E no próximo Dia No próximo Dia 14 Mais uma vez Nove leões Na Na cotada 11 Que são As duas Cotadas Envolvidas Neste Neste esforço De repovoar De leões Os tandos De marromel Muito bem Fernando Lima Vamos agora Ao nosso Primeiro Tema É o Memorando De desmilitarização Três semanas Depois Do primeiro Encontro Na Beira Filipe Nunes E o Líder Interino Da Comissão Política Darnama Soufou Mahmadi O Coordenador Da Comissão Política Assinaram Esta Segunda Feira Seis O Memorando De Entendimento Para o Desenormamento A Desmobilização E a Reintegração Das Forças Sociales Darnama Mais uma Vez Não é Público O Conograma Para Este Desenormamento E a Integração Não há Riscos Deste Processo Descambar Como Também Descambou No passado Onde O Cronograma Não era De Conhecimento Público Claro Que os Riscos São Enormes E nós Temos Vindo ao Longo Temos visto Ao longo Deste Percurso As Grandes Desconfianças Que Existem De Parte A Parte E Que Existem Sobretudo Darnama Uma Vez Que Muitas Vezes Parece Que O Entendimento Sobre O que É A Reintegração E O que É O Desarmamento Tem Uma Perceção Diferente Em Relação A Cada Uma Das A Cada Uma Das Partes E por Isso Que é Preciso Recorrer A Estes Mapas Roteiro O Que Vem Primeiro O Que Vem Depois E Claramente Mais Uma Vez O Líder Darnama Não Foi Contrariado Pelo Governo Aparece Em Último Lugar O Aspeto Do Desarmamento E O Desarmamento Será Feito Ou Será Monitorado Por Uma Entidade Que Ainda Não Estão Bem Definidos Os Contornos Mas Que Aparentemente Não Será O Governo A Receber Essas Armas Darnama Então Acha Que Será Uma Entidade Constituída Por Elementos Do Governo E Alguns Observadores Internacionais Para Dar Esta Desconfiança Que A Darnama Precisa Exatamente Se Nem Será Nem Será Envolvido Serão Envolvidas Organizações Religiosas Outras Organizações Da Sociedade Civil E Também Elementos Do Corpo Diplomático Que Acompanham A par E passo Este Processo De Paz E De Desmilitarização Um Dos Dois Pronunciamentos Do Presidente Da República E Também Do Suf Mamat Deixaram De Lado A Questão Do SIS Que Também Já Depatimos Aqui Em Programas Anteriores Confirma-se Então Que Arenamo Aceitou Adiar Esta Exigência Para Mais Tarde E Também Confirma-se Uma Espécie De Desconforto Do Presidente Nunes Em Lidar Com Este Assunto Dada Também A Falta De Abertura Dentro Da Constituição SIS Claramente Vimos Que A Questão SIS Desapareceu Desapareceu Das Reivindicações Agora A questão Central É a Polícia E a Polícia Tem Vários Sub-items Nesta Questão Nomeadamente A integração De Polícias Vamos Vamos Dizer De Polícias De Rua O Simples Não Graduado Das Forças Policiais Os Oficiais Que Integrarão A Polícia E Por Último Os Elementos Que Integrarão Unidades De Elite Da Polícia E Este Tem Sido Um Ponto Muito Forte Da Reivindicação Da Rename Pois Quer Estar Dentro Da Força De Intervenção Rápida Dos Grupos De Operações Especiais Que São Unidades Da Polícia Que Tem Um Grande Grau De Letalidade E Que Portanto São Também Pela Componente Militar Da Rename E Também Este Memorando Foi Elogiado Pelo Grupo De Contato E Também Pela União Europeia É Importante Este Apoio Para Que Este Processo Chega Para Porto É Importante Porque Isto Demonstra Que A Comunidade Internacional Está A Seguir A Par E Passo Este Processo E E A Cada Momento Sabe Distinguir Quais São Os Obstáculos No Processo E Por Outro Lado Garantir E Isto é Um Chabão Que Manobras Dilatórias Não Sejam Introduzidas No Processo Como Foi Todo Neste Momento Podemos Dizer Que É Um Mal Entendido Mas Há Alguns Semanas Atrás A Questão Do Incumprimento Do Prazo Da Entrega Das Listas Foi Claramente Um Mal Entendido Que Chegou Até A Comunidade Internacional E Este Mal Entendido Como Dizia Anteriormente Que O Presidente Inúcio Veio Ao Público E Não Contrariou O Sof Que Antes Dizia Que Os Dez Dias Não Foram Presididos De Discussão E Também Que Era Importante O Que Significa Que É Muito Importante Clarificar Muito Bem Este Tipo De Questões E É Importante Que O Roteiro Também Seja De Conhecimento Público Para Que O Público Acompanhe Como É Que Este Processo Vai Tentar Bem Temos Para Já A Palavra Presidencial De Que Nos Próximos Dias Vamos Conhecer Os Detalhes Desse Memorando Muito Embora A Intervenção Complementar Do Suf Momad Tenha Feito Alguma Luz Sobre Os Diferentes Passos Que Vão Ser Tomados Em Relação A Questão Global Da Desmilitarização Muito Muito Vamos Ferran Lima A Um Outro Tema Que São As Recentes Menchidas Governamentais Feitas Por Presidente Nunes Após Ter Visitado Praticamente Todo O País E Fechou Na Semana Passada Na Província De Tete Esta Semana Exonerou Os Governadores De Neasa E De Manica Arlindo Chinundo Um Professor Doutor Viu O Seu Relatório A Ser Chumbado Durante A Visita De Nunes Neasa Esta Saída Pode Ser Vista Como Uma Penalização A Governação De Arlindo Neasa Ou Estão Reservados Outros Voos Para Este Acadêmico Bem Eu Não Domino Completamente Este Processo E Nomeadamente Os Aspetos Os Aspetos Internos Mas A Província De Neasa Tem Enfrentado Problemas Problemas Importantes Que Têm A Ver Também Com As Próprias Dinâmicas Internas Da Província A Começar Por Exemplo Por Um Tema Que Não Foi Bem Escalpulizado Pelo Média Que É Por Exemplo O Comboio Ora Esta Província Tem Claramente Um Comboio Subsidiado Um Comboio Que Foi A Expressão Correta É Um Comboio Que Foi Oferecido Pela Val É Uma Iniciativa Que Resulta Da Pressão Do Governo Para Que A Val Fizesse Um Comboio Que Não Tem Nada A Ver Com Preços De Estudio E Não Parece Que As Autoridades Locais E Também Os Próprios Agentes Económicos Estejam Até Agora A Usar Todo O Potencial Deste 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 Comboio Como Um Agente Dinamizador De Comércio E De Economia Ora Isto É Muito Penalizador Para Um Governador Que Tem Que Lidar Com Um Antigo Engenheiro Dos Caminhos De Ferro E Este É Um Ponto Sensível As Questões Dos Relatórios Distritais Não São Questões Que Se Singem Apenas A Uniaça Vimos Que Em Manica Houve Problemas Vimos Que Em Iambane Houve Problemas Em Houve Problemas Antes Tinha Havido Uma Grande Irritação Em Sufala Portanto Claramente Há Um Modelo Que Não Funciona Há Um Modelo E Não É Que Não Funciona Na Administração Nússi Já Não Funcionava Anteriormente Só O que Mostra Que É Importante Definir Um Modelo Muito Claro E Muito Objetivo De Como Devem Ser Feitos Estes Relatórios Exatamente Mas O ponto É Esse É Que Nós Estamos Habituados Ao Facilitismo De Muitas Estatísticas Não Exigimos Explicações Sobre Essas Mesmas Estatísticas E Depois Portanto Os Relatórios São Anotados Como Resultados Governamentais E Depois São Transcritos Para Os Próprios Médias Que Não Têm Uma Presenção Crítica Em Relação A Esses Mesmos Relatórios Se 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 Nós Formos Comparar Os Milhões De Toneladas Que São O Sumatório De Todos Os Relatórios Provinciais Em Relação A Produção Agrícola Em Relação A Segurança Alimentar Há muito Que Já Teríamos Atingido A Sustentabilidade Em Termos De Produção Agrícola Ora Nós Sabemos Que Isso Não Que Isso Não É Verdade Mais Inclusivamente Os Técnicos Os Técnicos Com quem Eu Falo Com Alguma Regularidade Questionam Os Modelos Que São Utilizados Para Quantificar A Produção E Aqui Estamos A Falando De Produção Agrícola Para Quantificar Essa Mesma Produção Agrícola Claro Que Depois Há Aqueles Erros De De Palmatória Do Administrador Que Nem Sabe Quando As Crianças Andam Na Escola Quantos Professores Têm O Nível De Incidência Das Doenças Que Constituem Endemias Endemias Nacionais E Isto É Grave Mas Isto É Grave É Grave Mas O Epicentro Deste Problema Tem Origem No Próprio Governo Que Não Exige Competência A Esses Mesmos Responsáveis Aquilo Que Exige É Uma Lealdade Total Aos Princípios Partidários Isso É Mais Importante Do Que Mostrar Competência Mostrar Avanços Em termos De Educação Em termos De Saúde Por 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 Exemplo Outro Outro Item Que É Altamente Discutível Durante Anos E Anos Estivemos Estender Estender Linha Elétrica Ao longo De todo Esse País Porque Porque Meta Era Termos Todos Os Distritos Eletrificados Com Elétrica Ora Temos Que Questionar Que Qualidade De Energia Elétrica Nós Vivemos Na Capital Em Maputo Vivemos Razoavelmente Confortáveis Porque Os Cortes De Energia São Muito Poucos Ora As Pessoas Nas Províncias Todos Os Dias Enfrentam Cortes De Energia E Os Cortes De Energia Não É Apenas Porque Se Cortou Que A Hora Baça Ou Porque Houve Uma Interrupção É Carecem De Qualidade E Só Agora A Que Se Está A Olhar Para Os Aspetos De Qualidade Ou Seja As Próprias Linhas Elétricas Foram Utilizadas Como Instrumento Como Instrumento Político Ora Quando Se Politiza Um Próprio Posto De Eletricidade Acho Que Está Tudo Dito Alberto Monilhane Sai De Manica Onde Em 2015 Sobretudo Em Setembro Houve Dois Ataques Contra O Líder Dardama Afonso De La Cama E Vai Para Sua Fala Um Centro De Conflitos Até Que Ponto É Que Monilhane Irá Recorrer As Suas Qualidades De Polícia Para Impor Disciplina Sobretudo Na Eu não tenho Não tenho Grandes Expectativas Em Relação A Este Governador Não Me Impressionou De Todo A Sua Passagem Por Manica Quero Parecer Que Os Aspetos Securitários Eram Muito Mais Importantes E O Que É Certo É Que A Província de Manica Foi O epicentro De Muitas Guerras Que Se Travaram Nesta Província Basta Recordar Que Várias Sedes Da Renamo Foram Incendiadas Algumas Delas A Escassos Metros De Distância De Esquadras De Esquadras De Polícia E Nada Foi Feito Para Travar Quem Estava A Tear Fogo Às Sedes Da Renamo O Carro Do Líder Da Renamo Foi Queimado Num Quintal Segundo As Acusações Que Foram Feitas Por Próprios Polícias Que Foram A Esse Quintal Queimar Essa Viatura Eu Não Tenho Expectativa Que O Governador Esteja À Porta Do Quintal A Impedir Que A Viatura Que A Viatura Seja Queimada Mas Isto Aconteceu No Seu No Seu Mandato Há Acusações Graves Que Parte Das Forças Especiais Que Faziam Determinadas Operações Noturnas Na Província De Manica Partiam Do Próprio Componde Governamental Componde Das Instalações Do Governo Provincial Para Lançarem Essas Iniciativas Portanto A Minha Interpretação Da Sua Passagem Por Sofala Primeiro Não vai Resolver Nenhum Problema Politicamente Sofala É um Bastião Da Oposição E Não Está Em Via De Se Tornar Uma Província Que Vai Prestar Lealdade Ao Governo Do Dia Neste Caso Ao Governo De Relírio Portanto Quero me parecer Que isto É um Fim De Mandato Talvez Numa Das Províncias Mais Quentes De Moçambique E Às Espera Que Finalmente Haja Um Governador Da Oposição Em Sofala Por Outro Lado Também É Preciso Fazer Leituras Políticas Destas Questões Se Mondilhan Não É Uma Figura Poderosa A Sua Esposa É Um Membro Da Comissão Política E Portanto Na Tradição Da Frelimo Estas Coisas De Comissão Política São Geridas Com Pinças E Portanto Se é Possível Por exemplo Remover Letícia Clemens Do Governo Se é Possível Remover Arlindo Chiludo Governador De Toniaça Já É Mais Difícil Remover Um Governador Que Não É Conhecido Pelo Seu Brilhantismo Mas Sem Atribuir Outra Tarefa Por Que Em Última Análise Ofusca A Figura De Um Membro Da Comissão Política Isto É Algo De Bizarro Em Termos Políticos Mas Essa É Nossa Política Doméstica É Assim Que São Feitos Os Arranjos Políticos No Nosso País Outros Outros Nomes Não Muito Conhecidos Nosso Panorama Político Uma Deputada Da FRELIM Francesca Tomás E Manoel Rodrigues Alberto Ex-diretor Nacional Desenvolvimento Autárquico Vai Para Manica São Dois Novos Nomes Nessas Andanças Fernando Lima Aqui É Só Para Aguardar Para Ver Exatamente Não 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 São Conhecidas As Especiais Competências Destes Dois Elementos Mas Também Estas Questões Não Podem Ser Tratadas Como Um Boto Abaixo Ou seja É Preciso Ver Os Desempenhos É Preciso Ver A Inserção Dessas Pessoas No Terreno Para Que Uma Pessoa Se Possa Pronunciar Basta Olhar Por Exemplo Para Governadora De Casa A Quem Se Vaticinavam As Maiores Frustrações E Grandes Problemas À Sua Governação E Quanto A Mi Tem Sido Uma Governadora Que Não Obstante Os Desafios Iniciais Que Enfrentou Tem Estado A Cumprir O Seu Papel E Tem Estado No Terreno A Assumir Os Desafios Que Esta Província De Casa Apesar De Ser Conhecida Como Frelinistão Também Tem Os Seus Problemas A Começar Pelo Simples De Ser Governado Por Uma Mulher Também Vamos Ter Que Esperar Para Ver Como É Que Júlio João Pio Que Foi Indicado Para Vice-Ministro De Indústria E Comércio Vai Conseguir Ter Um Bom Relacionamento Com Regandra De Sousa Que É O Ministro Neste Momento Que Tem Estado A Ter Algumas Fricções Com Alguns Diretores Dentro Do Ministério Essa A Minha Interpretação Imediata Em Relação A Esta Nomeação Vai Claramente Nesse Sentido Ou Seja Há Uma Assinalável Turbulência No Ministério Do Comércio Indústria Ou Da Indústria Comércio Depois Da Saída De Max Tonela Da Direção Do Ministério Nem Tudo Tem Corrido Bem A Regandra De Sousa Nomeadamente As Relações Que Tem Com Os Seus Diretores E De Algum Modo A Nomeação De Um Vice Ministro Para O Setor Pode Atenuar Estes Problemas Mas Também Pode Funcionar Como Um Claro Cartão Amarelo Ao Titular Do Cargo Da Indústria Comércio Fernando Lima Vamos Fazer Um Pequeno Intervalo E Voltamos Já Pontos De Fernando Lima Boa noite Rádio 20 E telespectadores Estamos De volta A segunda Parte Dos Pontos De Fernando Lima Vamos A Um Outro Tema Mateus Magala PCA Da EDM Já Discutimos Na Edição Anterior Este Tema Mas Vão Surgindo Novos Elementos Que Importa Escapelizar Aqui Neste Programa Mas Sabemos Que Mateus Magala Deixa Formalmente A EDM Em Outubro Mas Estão A Surgir Outras Informações De Que Terá Sucumbido As Suas Prórias Reformas Que Passaram Passaram Pelo Corte De Cerca De 400 Funcionários A Pressão Terá Sido Feita Pela Comissão Política Da Fernimo Que Achou Que Seria Um Desastre O Tal Corte Sobretudo É Momento Eleitoral A Confirmar Se Essas Questões Eleitoralistas Que Se Metem Em Negócios De Empresas Do Estado Aliás Um Problema Responsável Pela Atuação Pela Situação Atual Da Maioria Destas Empresas Públicas Fernando Lima Como é que Olha Como é que Comenta Este Nú Este Dado Que Vai Transpirando Cá Para Fora Bem É Assim Eu Acho Que Os Detratores De Mateus Magala Nunca Atiraram A toalha Ao chão Ou seja Continuaram A resistir E não Continuam Apenas A resistir Na Eletricidade De Moçambique Estão Muito Ativos Em Todo O Setor Económico Do Estado Estão Ativos Na LIM Estão Ativos Na MCL Estão Ativos Nos Transportes Públicos De Maputo Da Beira Porque São Muitos Anos São Décadas Décadas Em que Não Houve Nenhum Exercício Não Houve Nenhuma Cultura De Fazer Contas A sério Não É Possível Meia dúzia De Terem Terem Por Detrás Uma Força De Trabalho De 800 Trabalhadores Estamos a Falar Das Linhas Aéreas De Moçambique Ora A Questão A Questão Da EDM Quer Me Parecer E Aquilo Que Tem Vindo A Público Não Não Tem Sido Bem Contado O Chamado Mapeamento Não Está Para Acontecer Não Falhou E Magala Não Está A Sair Porque O Mapeamento Falhou O Mapeamento Já Começou Há Um Significativo Número De Trabalhadores Que Já Foi Reformado Que Já Não Pertence Aos Quadros Da Empresa Neste Momento Existe Segundo As Fontes E Estou a Citar Fontes Oficiais Não O Diz Diz Neste Momento Há Cerca De 150 Trabalhadores Que Aguardam Pela Resolução Da Sua Situação Laboral Este Trato Ou seja Este Acordo Que Envolve Também Os Sindicatos Segundo Segundo Sei É para Ser Cumprido E é Para Ser Levado Levado Até ao Fim Agora Isto Claramente Provoca Provoca Problemas Eu posso Imaginar Que Um Administrador Que Está No Bem Bom E Todos Os Medes É Só Uma Questão De Olhar Para A Conta Bancária E Ver A Conta Bancária Elevar Exponencialmente De repente É Chamado Pelo PCA Da Empresa E É Convidado A Voltar A Trabalhar Ele Que Contrariamente Aquilo Que Pode Ser A Sugestão Não Está Em Casa A A A Banho De Sol Antes Pelo Contrário Já Tem Outro Emprego Já Tem Outra Consultoria Já Tem Outro Trabalho No Outro Lado E Aquele Dinheiro Que Recebia A DDM Era Apenas Uma Almofada De Conforto Ora Sobretudo Pessoas Importantes Pessoas Com Poder Com Habilitações Com Conexões Partidárias Podem Fazer Muito Ruído Aqui Há Um Problema E Já Discutimos Isso No Último Programa Bagala Tem Uma Personalidade Difícil Aquilo Que Eu Decido Que É Para Cumprir É Mesmo Para Cumprir E Não Gosta Muito De Jogos De Cintura Que É Outra Característica De Muitos Dirigentes Terem Jogo De Cintura Para Sobretudo As Questões Mais Melindrosas Aquelas Questões Que Têm Uma Carga Política Importante Serem Tratadas Mais Portanto Há Aqui Esta Questão Que É Extremamente Importante A Segunda Questão Que Tem A Ver Com Procurement É Mesmo Para Implementar A Crown Agents Já Foi Contratada Está A Trabalhar Em Todo O Modelo O Novo Modelo De Procurement E Claro Que As Empresas Que Estão De Fora Os Comissionistas Todas As Pessoas Que Usam A Chancela Partidária Para Se Beneficiarem Da Terciarização De Serviços Na LIM Desculpe Na EDM Como Vaca Leiteira Claro Que Toda Essa Gente Está Extremamente Descontente Mas Com a Saída Do Magala Não Corre O Risco Destas Reformas Que Estão Neste Momento Em Curso Sejam Travadas Por Estes Comissionistas Por Esta Elite Que Gosta De Mamar Nessas Empresas Públicas Eu Acho Que Sim O Potencial Existe Porque Não Obstante Haver Um Conselho De Administração Que Tem A Legitimidade De Ter Sido Escolhido Por Concurso Público Tem Que Ter Também A Força Para Implementar Determinadas Medidas E Nós Sabemos Em Moçambique Aliás Rogério Zandamela Tem O Denunciado Como A Nossa Elite Política Económica E A Nossa Elite É De Fato Uma Elite Político Económica Primeiro É Política E Depois É Económica Que Usa Todos Os Artifícios Para Se Proteger E Para Se Beneficiar Da Sua Relação Doentia Com E Insistuosa Com O Estado Ora Se Não Houver Se Não Houver Um PCA A Altura Claramente Há A Hipótese Da Reversão Independentemente Se A Crown Agents Está No Terreno Ou Não Estamos Lembrados Que Em Relação Às Alfâmicas À Institucionalização Da Autoridade Tributária A Crown Agents Que Esteve Envolvida Neste Processo Não Conseguiu Cumprir A 100% Do Seu Programa Exatamente Por Causa Das Pressões Inclusivamente Utilizando-se A Imprensa Para Denunciar A Crown Agents Como Perigosos Imperialistas Como A mão Do Exterior A mão Que Punha Em Causa E Envergonhava A Soberania Nacional Quando O que Estava Em Causa Eram Interesses Mesquinhos De Indivíduos Que Usavam O facto De A Crown Agents Ser Uma Empresa Estrangeira Para Se Furtarem A um Novo Modelo De Gestão Das Alfândegas De Moçambique Que é Claramente Aquilo que Está A Acontecer Na Electricidade De Moçambique Vai Acontecer Na LIM Quando Se Começar A Mexer Nos Recursos Humanos Vai Acontecer Na MCL E Nas TDM Quando Se Começar A Mexer A Sério Nos Recursos Humanos São Muitos E Muitos Anos De Uma Cultura Sem Se Ligar A Sustentabilidade E Os Custos Ao Rendimento Das Próprias Empresas Aliás Num Jornal Que Saiu Esta Semana Há Aspetos Extremamente Interessantes Aliás Que Já Foram A Causa Da Própria Falência Técnica Do Notícias Que É O facto De Se Pagarem Pensões Aos Trabalhadores Reformados A Partir Das Próprias Receitas Da Empresa E É Extremamente Correto Este Princípio De O Fundo De Pensões E O Fundo De Assistência Médica Estarem Afastados E serem Independentes Das Receitas De Tesouraria Da Própria Empresa Como Dizia Agora A dança Do lado Do Governo É Aranjar Uma Pessoa A Altura De Mateus Magala E De Continuar Com Estas Reformas Absolutamente E Aí Não Há Certeza Que Existem Essas Pessoas Não Obstante Muitos Quadros Que Passaram Pela EDM Muitos Quadros Que Ainda Estão Na EDM Acham Que Outros Engenheiros Que Outros Técnicos Podem Desempenhar O Mesmo Papel De Magala Se Tiverem Exatamente As Mesmas Condições Ou Seja A Primeira Premissa Terem A total Confiança Do Presidente Da República Do Chefe Do Governo Que É Mais Uma vez O Presidente Da República Para Levarem A Levarem a cabo Reformas Para Terem A sua Cobertura Quando As pressões E os Bloqueios A Essas Mesmas Reformas Existam Para Que De facto Se Possa Fazer Uma Pequena Revolução Que Depois Pode Ser Replicada Em Todo Modelo De Administração Do Setor Económico De Estado Fraldima Vamos Agora A Outro Tema Que São As Taxas Proibitivas Do Gabifo Um Dos Argumentos Avançados Pelo Gabifo Que Será Reportado Na Edição De Semana Amanhã É Que A Introdução Destas Taxas Para Comunicação Social É Que Atualmente O Gabifo Arca Com Os Custos De Licenciamento E É Importante Que Haja Comparticipação Mas Claramente Fernando Lima Estas Taxas São Incomportáveis Estão Em Contramão Com Aquilo Que É O Direito Fundamental E Que Aliás É Defendido Pelo Presidente Núcio Defendeu Muito Bem No Seu Discurso Inaugural De Tomada De Posse Absolutamente E Eu diria Para Começar Que O Gabifo Se Está Refugiar Em Argumentos Falaciosos Primeiro Ninguém Ninguém Até Hoje Pôs Em Causa Que A Imprensa E A Imprensa Estou A Falar De Um Modo Global Deva Participar Desses Mesmos Cursos A Imprensa A Imprensa Participa Já Nesses Cursos Agora Não é Possível E aí É que está O argumento De fundo Transportar Para o próprio Setor Para as Empresas Da Comunicação Social Todo o Onus Do Financiamento Das Operações De Estado Nomeadamente O Famoso Gabinete De Informação Porque Se Queremos Ser Radicais Inclusivamente Devemos Considerar Se Precisamos De Alguma Coisa Desse Tal Gabinete De Informação Se Precisamos De Todos Aqueles Funcionários Se Precisamos De Todas Aquelas Instalações Se É Necessário Produzir Um Jornal Do Gabinete Portanto Há muitos Questionamentos Que Devem Ser Feitos À Própria Existência Do Gabinete Que É Claramente Uma Instituição Parasitária E que Não Existe Na Maior Parte Dos Estados Democráticos O Gabinete É Uma Herança Em Termos De 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 Do Antigo Ministério De Informação Quando Os Governantes Não Tiveram Coragem De Abolir Por Completo O Ministério De Informação Porque Se Sentiam Órfãos E Claro Que Também Os Funcionários Porque São Funcionários Não São Verdadeiros Quadros Da Comunicação Social Os Funcionários Da Televisão E Da Rádio Também Se Sentiam Muito Órfãos Porque Não Tinham Uma Uma Parede Onde Ir Fazer As Suas Lamentações Quando As Coisas Correm Mal Nos Seus Setores Ou Seja Precisavam Da Sua Pequena Xuxa De Alimentação Agora Pretender Que As Rádios As Televisões E Os Jornais Financiem Estas Instituições De Estado É Completamente Inaceitável E São Instituições De Estado Que Já Recebem A Dicações De Orçamento do Estado Absolutamente E Os Órgãos De Informação Não Só Nas Suas Atividades Comerciais Pagam Na Íntegra O Imposto Do IVA Que São 17% Sobre As Suas Receitas Correntes Como Pagam Se As Suas Operações São Lucrativas 32% De Imposto De Rendimento Portanto Não é Que os Impostos Sejam Moderados Na Comunicação Mais Mais Comunicação Social Moçambicana Deve Ser O Único Setor Económico Em Moçambique Que Tem Uma Limitação Ao Investimento Externo Na Ordem Dos 20% Ou seja Não é Possível Fazer-se Um Investimento Sério No Setor Da Comunicação Social Por Porque Exatamente Se Pretende Manter Este Setor Refém Mas Eu Queria Dar Outros Exemplos O Argumento Do Gabinete De Informação Serve Por Exemplar Para Água É A Mesma Coisa Que Dizer Que As Pessoas Que Consomem Água Têm Que Suportar Todos Os Custos De Levar A Distribuição De Água Aos Fontanários Às Casas Das Pessoas Que As Pessoas Têm Que Pagar A Fatura Total Da Eletricidade Ora Sobretudo A Água É Um Direito Faz Parte Dos Direitos Humanos E A Própria Teoria Do Banco Mundial Que Achou Que A Água Poderia Ser Um Elemento De Comercialização É Uma Teoria Que Tem Sido Extremamente Combatida Porque A Água O Fornecimento De Água O Social Assim Como É Um Bem Social As Populações Manterem-se Informadas Estarem Ao Corrente Daquilo Que Se Passa No Seu País Que É Esse Um Dos Objetivos Da Comunicação Social E É Isso Que Também Contribui Para O Fortalecimento Da Democracia Ora O Estado Com Estas Taxas Está A Dizer Que Não Gosta Da Comunicação Social Que Quer Estrangular A Comunicação Social E Que Portanto Está De Costas Para Este Setor Extremamente Importante Na Sociedade Moçambicana Ferran Caso Acha Que O Boicote Caso Este Este Decreto Não Seja Revisto Colocado De Lado Acha Que O Boicote Vindo Das Empresas De Comunicação Social Para Pressionar O Governo Arrumar Este Decreto Seria Uma Saída A Não Afastar O Boicote É Uma Das Saídas Penso Que Está Em cima Da Mesa Uma Iniciativa Via Provedor Da Justiça Para Que O Conselho Constitucional Declare A Inconstitucionalidade Deste Decreto Lei Do Conselho De Ministros Por Via Das Liberdades De Expressão E Liberdade De Imprensa Que São Consignadas Com Direitos Constitucionais Dos Moçamicanos Esta É Uma 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 Via legal Mas Também O Boicote Em Relação Ao Não Pagamento Das Taxas Também É Outra Via E Os Órgãos De Informação Estão Em Boa Posição Para Fazerem Ou Para Estabelecerem Este Boicote Eu Diria O Seguinte E Isto É Muito Positivo Durante Muitos Anos Isto É Conhecido O Setor Da Comunicação Social É Um Setor Com Muitas Clivagens Com Muitas Diferenças Exatamente Porque A Perceção Da Liberdade De Imprensa A Perceção Da Relação Com Os Poderes Do Dia São Diferentes Para Os Diferentes Órgãos De Informação Ora Estas Taxas Que Estão No Decreto 40 Barra 2018 Conseguiram Fazer O Quase Milagre De Juntar De Unir Toda A Comunicação Social Seja Ela Do Estado Privada Independente Rural Voluntária Toda A Gente Está Revoltada Com Estas Taxas E Sobretudo Também São Resultados Os Correspondentes Estrangeiros Que Operam Aqui A Moçambique A Lógica Do Correspondente Estrangeiro É Uma Lógica Que Saiu Furada Porque Assim Para o Gabinete De Informação O Moçambicano Que Trabalha Para Uma Agência Noticiosa Americana Ou Francesa A Lógica É Se Agência France Press Se A Bloomberg Quer Ter Aqui Um Moçambicano Que Seja O Correspondente Que Pague Os 7000 Dólares Os 7000 Dólares De Taxa E parece Também É a Mesma Lógica E parece Que É a Mesma Lógica Em Algumas Rádios Que Recebem Investimentos Para Ser Montado Tipo Se Você Tem Investimento Para Montar Então Aquele Que Pague Não Tanto Quanto Sei A Lógica É De Dizer Que Quando Se Fazem Os Projetos De Rádio Quando Se Fazem Os Projetos De Televisão As Taxas Já Devem Ser Parte Do Projeto Ou Seja Para O Gabinfo Não 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 Colhe Argumentar Que As Rádios Comunitárias Vivem Um Autêntico Mar Um Autêntico Dilúvio De Problemas Nomeadamente Problemas Financeiros Porque Na Lógica Deles A Questão É A Seguindo Não São Os Moçambicanos Voluntários Que Estão Lá Na Rádios Que Têm Que Pagar Essas Taxas São As Organizações Não Governamentais É Unesco Ou Outros Poderes E Instituições Internacionais Que Têm Que Desembolsar Dos Seus Orçamentos Dinheiro Para Fazer Com Que Os Moçambicanos Isso É Quase Insultuoso Porque Parece Ou seja Transformam Os Moçambicanos Em Autênticas Marionetes Porque Os Moçambicanos Não Têm Capacidade De Criar Não Têm Capacidade De Fazer Parcerias Quando Todos Sabemos E Mais Uma Vez O Governo Esquece Desses Formos O Governo É A Primeira Entidade Nacional Que Passa A Vida De Mão Estendida Em Relação Ao Exterior Para Arranjar Fundos Para Reparar Estradas Para Construir Escolas Para Comprar Vacinas Para Todos Os Expedientes Inclusivamente Para Arranjar Subsídios Nos Ordenados Dos Quadros Moçambicanos Que Trabalham Para Os Ministérios É Outra Das Grandes Questões É Que O Gabinfo Produziu E fez O tal De Estudo Não Houve Nenhuma Consulta Por Exemplo O Conselho Superior De Comunicação Social O Presidente Num Pequeno Depoimento Que Dá O Savana Diz Que Houve Uma Clara Violação Do Número 4 Do Artigo 37 Da Lei De Imprensa 18 Para 91 De 10 De Agosto Que Memora Exatamente 27 Anos Esta Sexta Feira Que Estabelece Que O Conselho Superior De Comunicação Social É Ouvido Na Preparação De Regulação Sobre A Imprensa E Nas Demais Decisões Fundamentais Sobre A Neste Caso Não Foi Vido E Também Em Vários Isto Prova Mais De Uma Vez Que O Governo A Expectativa Que O Governo Tem Do Conselho Superior De Comunicação Social É Que Seja O Seu Cão De Guarda Para Ladrar Para Os Órgãos De Comunicação Social Mas Quando Deve Respeitar Esse Mesmo Conselho Nomeadamente Em Relação Aos Pronunciamentos Em Relação A Nomeações Para Órgãos De Comunicação Como A Rádio E A Televisão O Conselho Não É Havido Nem Achado E Neste Caso Há As Taxas Mais Uma Vez O Conselho Não Foi Ouvido Nem Achado Quando Noutros Setores Há Claramente Ambros Procuram Se Criar Ambros Consensos Em Relação A Estas Questões Vejamos Só Para Dar Um Exemplo Neste Momento Está Em Revisão A Lei Do Trabalho Quantas Vezes O Ministério Do Trabalho Não Submeteu Já As Várias Propostas De Alteração Aos Sindicatos As Organizações Patronais As Especialistas Da Área Do Trabalho Exatamente Porque Aquilo Que se Pretende Não É Que O Ministério Do Trabalho Tire Para Para Fora Uma Lei Do Trabalho Que No Dia Seguindo É Contestada Pelos Parceiros Sociais Ora A Lei Do Trabalho Que se Pretende A Lei Do Trabalho Revista Pretende-se Que seja Um documento Que gere Consensos Entre todas As partes Envolvidas Nomeadamente Os Trabalhadores Os Seus Representantes Os Representantes Das Entidades Patronais Os Organismos De Defesa Dos Direitos Das Empresas E Dos Trabalhadores E É assim Que se Constrói A Democracia Nem Sequer Estamos A Inventar A Roda Ora Aquilo Que Parece É Que Pelo Gabinfo E Naquilo Que Tens As Questões Da Comunicação Social Parece Que Somos Uma Entidade De Marcianos Que Não Tem Que Ver Com O Atual Governo Da República Uma Reunião Convocada Pelo Gabinfo Para Próxima Quinta Feira Para Procurar Explicar Este Decreto Fernando Lima Isto É o Mesmo Que Tentar Construir Uma Casa Começando Pelo Teto Bem Aquilo Que Eu Acho É Que Já Vai Tarde Essa Reunião Essa Reunião Deveria Ter Acontecido Quando Este Projeto Estava Na Sua Fase De Construção Em Que Era Importante Oscultar Todas As Partes Envolvidas E Atingirem-se Soluções Consensuais Neste Momento É Muito Tarde Para Tentar Convencer O Setor Das Taxas Que Em Princípio Já Estão Em Vigor Desde O Dia 31 De Julho Se Não Me Engano Muito Bem Fernando Lima Chegamos Ao Fim De Mais Um Programa Eu Sou Francisco Carmona E André Dos Santos Encarregou-se Da Parque Técnica Boa Noite Nos Vemos Hoje Há Sete Dias Pontos De Fernando Lima